E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Mais um podcast Revalida e estamos aqui com o doutor Ismael. A gente vai falar sobre como foi que ele conseguiu aprovar na segunda fase do Revalida. Aprova na primeira e segunda fase, já tá aí feliz, só alegria. Tem até mais dente na boca, meu amigo. Não sei nem se era possível um negócio desse, mas já tá até com mais dente na boca. Vamos falar com ele aqui. Bom dia, doutor, tudo bom? Bom dia, doutor. Como é que tá você? Tudo bem por aí? Graças a Deus. Tá chuva, meu amigo. Chuva até umas horas. Aqui em Manaus tá muito quente. Desde cedo já. Mas Manaus é sempre quente, né? Sempre, sempre. É quente, eu já ouviu falar. É úmido, né? Muito úmido aí, né? Sim, tem uma umidade relativa muito alta, mas quente demais. Deixa eu te perguntar. Como a gente tava falando antes, a gente não pode assumir que as pessoas já conhecem você. Então vamos imaginar, a pessoa já tá assistindo a primeira entrevista sua, essa daqui. Então me conta, como foi que você me conheceu? Bom, primeiro que tudo, bom dia, eu sou o doutor Ismael. Eu sou graduado em Cuba, na Universidade da Havana, na Faculdade de Ciências Médicas. Como eu conheci a você? Eu trabalhei no interior da Amazonas, em ano de 2021. Estava trabalhando na pandemia, e mais ou menos no mês de julho, um amigo meu, um japonês, que seguia você, me mostrou nas lives de você. Olha aqui, esse cara, faz umas lives muito interessantes para a revalida. Eu comecei a assistir por ele, em YouTube. E aí foi que eu conheci você demais, e eu entrei em contato com você daquela época. Então, foi muito bom. Entendi. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência na prova teórica. Nós vamos falar sobre a sua experiência de forma geral, mas prova teórica. Como foi que você, quantas vezes você fez a prova, e como foi que você se preparou para cada uma dessas vezes? Como foi? Bom, como falei para você, eu estava no interior da Amazônia. Uma zona de internet que não tinha muita qualidade, não era de boa qualidade lá. Eu tive que viajar para Manaus, onde morava minha esposa e os familiares dela, para tratar de melhorar o acesso à internet. Isso foi mais ou menos no mês de setembro, quase. Aí eu entrei em contato com você, e comprei o curso TIC de você. O TIC 1, que é para a prova teórica. Entendi. Aquele curso, quando eu comecei a abrir as aulas de cinco minutos, maravilhosas aulas, com conteúdo preciso, focado em cada questão de revalida. Eu falei, cara, é algo preciso. Isso é o que eu estava procurando. Não tem como perder tempo, falta muito pouco tempo para a prova. En fim, você fazia a aula, era minha experiência, claro, como eu fazia. Eu assistia às aulas, depois eu fazia o questionário de perguntas, e depois eu assistia às lives de você, de resolução de questões, que era o complemento de tudo. Cara, aí você fez esse curso, é um curso muito direcionado, um curso muito bem intencionado. Como falamos, falamos nós em espanhol, fusilando cada tema de revalida de forma precisa, para poder obter o ponto. Então, essa foi minha experiência com o curso TIC. Eu estudei só ele, tive oito semanas, e consegui fazer a prova revalida, assistir às lives de você uma vez, e fiz a prova uma vez. Eu só fiz a prova teórica uma vez. Consegui passar com 95 pontos. Isso foi bom demais. Foi bom demais. Eu errei muito. Por quê? Porque eu tinha, em o caderno de questões, que você fica com ele, eu tinha como 10 questões que eu passei mal para o gabarito. Gente, eu não tinha experiência aprendendo o gabarito. Em meu país, a gente não faz prova aprendendo o gabarito. A gente faz prova no mesmo caderno. E eu pensei, em minha cabeça, que era assim que se fazia, que quando eu cheguei à prova, eu vi que tinha que preencher o quaderno, mas o gabarito era quem contava. Se não, não havia nada. Aquilo foi o maior rolo. Mas eu não consegui. Graças a Deus, a você, a tudo o maravilhoso que você faz com esse curso de tics, que é magia. Magia. É um... Mágica, né, Ali? Me conta. Aí, beleza. Então, você fez a primeira vez a prova, passou na prova teórica, tirou a pontuação necessária, chegou lá, conseguiu aprovar. Que dicas você daria que são necessárias para a pessoa que vai fazer a prova teórica? Como é que a pessoa tem que estudar? O que ela tem que fazer? Que coisas são importantes? Minhas dicas são muito simples. Primeiro, esquece Bolsonaro e política. Esquece Sinep. Esquece qualquer outro curso de residência, que são cursos muito bons, com professores bons. Mas eles tiram muito tempo e revalidas uma prova de maldade, de aplicar aquela técnica. E essa maldade, esse jeitinho que falam vocês, pode dar curso tics. Que é o que você precisa? Você não precisa saber que coisa é o síndrome de clipe, o trinarnão. Você precisa saber que é o que vai ficar revalida. E o curso tics dá isso. Então, minha primeira dica, a grande dica é focar no curso tics. Estudia o curso cada tema, faça a resolução de questões, faça o simulado cada sábado. Essa é a minha primeira dica. Minha segunda dica, qual é? Manter o foco e a disciplina. Estudar todo dia. Cara de domingo, para um cara que não tem CRM, não existe domingo. Não existe domingo. O cara tem que focar naquilo. O cara tem que estudar isso diariamente. Você não sabe. Volta ao aula. Você deu mal no simulado. Você faz, então, um retroactivo. Você volta, assiste à aula, e você vê, ah, mira, aqui foi onde me falta este ponto. Você foco naquele ponto. Volta novamente e faz o simulado e você vai fixar. Porque eu falo por aquilo, porque revalida uma prova que não muda. O que muda é o padrão do corpo da questão, mas o objetivo é a mesma doença de Kawasaki. Febre de cinco dias, conjuntivite e não exudativa. Então, você sabe que aquilo, quando você vê na questão é doença de Kawasaki. Por exemplo, outra coisa que é muito, não sei, é a clasificação de Dirac em cáncer de mama, sei lá. Cara, está aí no curso de TICS. Diabetes e melito, outros temas que está aí no curso de TICS. ABCD e trauma está aí no curso de TICS. Para mim, eu não foco em nenhum outro curso a não ser o de você. Se eu tiver que dar uma dica para você, para cualquera que não tenha CRM e que está assistindo a esta live por primeira vez, cara, trate de adquirir esse curso. Parcele o curso. Não existe melhor investimento. É um curso que você compra e você fica com ele por toda a vida. não existe. Não existe, não existe. Ainda eu entro, minha esposa fala, não, para você ainda. Ainda eu entro e assisto nas aulas. Assisto. Porque é um curso que cada vez que você assiste, você aprende algo novo em ele. É porque a minha ideia é o cara ter... Porque eu penso assim, na minha cabeça eu penso assim, desde o começo eu pensei, o cara compra um curso, beleza, aí ele tem dois anos. Depois de dois anos o cara vai comprar o curso de novo, o mesmo curso. Para mim não faz sentido. Para mim eu não quero que o cara compre o curso duas vezes não. eu quero que ele compre uma vez só. E fica um curso, ele pode ficar direto. Agora um negócio que eu não consigo ainda é atualizar o curso. Eu estou trabalhando, estou lutando para fazer uma plataforma para mim, é coisa, para eu poder chegar no teu curso. Por exemplo, tu comprou, aí tu quer, Rafael, eu quero atualizar, quero ver os materiais que tu fez agora mais novos. Aí tu paga só uma taxa e eu coloco materiais. Então eu estou planejando fazer isso. Ainda não consigo fazer porque o curso é na Hotmart. Aí Hotmart não tem como fazer isso, eu tenho que fazer outro curso, colocar um monte de coisa e aí não dá muito trabalho como você falou. O cara tem ali um material e outra coisa e é um, como é? É um vínculo de respeito e de confiança porque o curso é individual. Então eu digo, olha, você fica com o seu curso a vida toda. A única coisa que faz o cara perder o curso é se ele compartilhar, mas tirando isso, ele fica com o curso a vida toda, a pessoa fica sempre com o curso. Me conta, você fez a prova teórica, aprovou, beleza, tudo certo, agora feliz, contente, vem a prova prática. Não tem nada a ver com a prova teórica. É outro mundo completamente diferente. O que foi que você fez assim que você aprovou? Como foram os próximos passos? O que foi que você fez? Você pegou checklist? Como foi? Me conta. Não, é engraçado. Quando eu passei na prova teórica, eu fiquei como que em choque. Eu não estudei, fiquei assim, tranquilo. Em aquele momento, eu folguei demais, eu falo assim, trocai muito esse processo, não foquei como deveria ter focado em aquele momento para a prova. E o engraçado, o resultado saiu e 25 dias depois que o resultado sai, é que acontece na outra prova, no exame prática. Eu, em aquele momento, entrei em contato com você novamente e então eu falei, não, eu quero adquirir o TIC práctico. Engraçado, todo mundo estava procurando e todo mundo queria. Cara, foi muito bom. Eu entrei em contato com você, você falou, não, vai ter uma turma presencial, aquela foi a aprovação. Aquela turma presencial foi a aprovação em o exame prático, porque quando você chegou, por exemplo, você, um exemplo que eu quero colocar para você, você vai jogar com o Real Madrid e você acha que jogar com o time de Londrina vai colocar a você no meio do Real Madrid, isso não existe, aquilo não existe. Então, para você fazer uma prova como uma prova prática, você tem que fazer um treino como o que existe, aquele exame prático e aquele treino de você lá em Maceió, cara, foi fenomenal. Assim, você tinha oito minutos, oito minutos para cada checklist e cara, e você conseguia, quando a gente começou, o primeiro dia, não conseguíamos fazer, não conseguíamos terminar o checklist. Já em o segundo e terceiro dia, a gente já estava terminando o checklist, sobrava tempo. Então, foi um treino que para mim, aí foi a aprovação. Isso foi o que deu a aprovação. Vamos falar um pouquinho sobre o curso, já que você citou sobre o curso, para a gente falar das coisas que nós fizemos, para que a pessoa, ela tenha a ideia do que a gente fez, e aí se ela quiser comprar, se não quiser, mas, olha, minha gata está andando por ali. Se ela quiser fazer as mesmas coisas, ela vai ter a noção do que tem que fazer. É a Maia, é a minha segunda gata. Tem duas. Oh, meu Deus, coisa linda, coisa linda. E a cachorra está aqui também, que você está do meu lado. É um zoológico aqui em casa, tem galinha, cachorro. Aí eu estava falando do curso. Quando você chegou lá no primeiro dia, como foi que você chegou e o que foi que você desenvolveu? Que coisas aconteceram para você desenvolver? De como? Não, primeiro que tudo, quando eu cheguei, eu tinha uma ideia em minha cabeça. Quando você chega lá e você fala com a pessoa, com os alunos, o curso de prova prática, você percebe que era tudo o contrário do que você tinha pensado. Não era o que você tinha pensado. Você imaginava uma coisa. Não, não é desse jeito. Por exemplo, uma coisa que eu gostava demais, a gente começava uma turma embaixo com você, cada um faz um check-in-list. Aí você aprende de cada pessoa como faz o check-in-list. Você está olhando quais são as características para cada vez que o cara acabava você, dava os pontos claves, os pontos chaves de aquele check-in-list. E cada um aprendia muito. Quando acabava aquela turma embaixo, que era uma turma de sete pessoas, oito, o que estava embaixo subia para cima para fazer a rotação por todos os quadros, por as diferentes especialidades, especialidades pediatria, clínica médica, geopreventiva e cirurgia. Todo, é assim, que você terminava fazendo no curso de TICS, mais de 100 check-in-list em três dias. É uma loucura, é algo que é atômico, é muito rápido, mas o que você precisa para ser aprobado, é uma coisa que eu gostei muito, foi que não somente trabalhamos um check-in-list, em aquele curso você deu aula de que coisa é humanidade, que coisa é ser parceiro, que coisa é ser um cara prestativo. Teníamos aula de Ceniologia e Propéutica Clínica, quase nenhum curso imparte aquilo, de como se faziam as maniobras, o exame físico, maniobras, que caem na prova, incluso, e de apendicitis, quais são, para o exame físico como se faz, exame físico de todas, como se faz, então, aquele curso de prova práctica é muito enriquecedor, a gente aprendeu muito ali, a gente formou uma turma muito interessante, muito interessante, muito unida, eu gostei demais, gostei demais muito. Quando você saiu, quando estava no terceiro dia, o que você sentia que tinha melhorado? Que coisas que você acha que no terceiro dia você já estava bem? Porque o curso é um crescimento, você no primeiro dia chega frio, gelado, vai fazer, não sabe nem o que fazer, fica perdido, não sabe o tempo, que coisas melhoraram na sua dinâmica com a prova que você acha que foi importante? Então, increíblemente, o Ismael que chegou no primeiro dia não foi o Ismael que saiu no terceiro dia, porque ganhei confiança, ganhei preparação, e eu sabia como que era o Leão já, porque eu acredito que o que vai fazer aquela prova por primeira vez o que atinge ele é ele emocional e não conhecer a prova, porque conhecimento o cara tem, o cara já passou por a prova, por a prova teórica, que é muito difícil passar aí, e o cara passou, ele conseguiu, então, quando ele chega lá, a prova prática, é algo interessante, esse método de você do esqueleto, é sua obra-prima, tem que ser publicado em um livro, falo assim para você, porque isso aprova e isso reprova, tanto assim que eu tinha estaciones na prova que eu estava quase perdido, e o esqueleto foi o que me ajudou a pontuar, então o esqueleto aprova, e o esqueleto reprova, eu não estava nem aí, se o cara falava, não contem no escrito, eu seguia o meu esqueleto. Doutor, deixa eu só te fazer uma pergunta, porque pode, como a gente falou, pode ser que a pessoa esteja assistindo, a primeira live seja essa, e ele não entenda o que é esqueleto, explica para a gente o que é esqueleto. O esqueleto é uma conformação de dados que você faz, é assim, são os passos a seguir, por exemplo, clínica médica, clínica médica, que você se decretem clínica médica, são os passos a seguir para você chegar ao diagnóstico, ao tratar, é assim, a la conducta e fazer um bom check-in-list para tirar todas as dúvidas, por exemplo, clínica médica, você se apresenta, nome, eu sou o doctor, imagina, aí você manda o cara a sentar, pergunta, nome dele, a idade, a profissão, vai perguntar se ele é casado, se tem filho, onde é que mora, ele vai responder tudo aquilo, porque as perguntas do esqueleto são em bloco, em bloco, entende? Então, depois que você pergunta aquilo, você vai perguntar o motivo de consulta, vai perguntar síntomas acompanhantes, vai fazer avaliación de se, por exemplo, o paciente tem uma dispineia, como aparece, se está acompanhada de tose, se é nocturna, se é diurna, se é em inspiração ou expiração, então, o esqueleto são os passos a seguir para você resolver o check-in. Que são cinco pontos de graça que você tem, no mínimo. Cinco pontos de graça, aí está a prova, a prova. Que ser um especialista no esqueleto, aprova ou reprova. Olha que interessante isso, porque você pode saber muita medicina, você se fixou em aquele momento e você não sabe para onde vai. Agora, se você segue o esqueleto meio grande, por muito perdido que você tem em aquele momento, você vai concluir. Você vê, isso é tão interessante que quando a gente estava fazendo as mentorias, eu estava ali com os doutores, a gente sempre fez muita mentoria online e a maioria das pessoas quando chegam no primeiro dia do curso, eles são resolvedores. O cara chega lá e a gente, ao saber da história clínica, a gente já tem o diagnóstico presuntivo. Então, o que o cara faz geralmente? Por exemplo, o paciente chega, doutor, eu estou urinando muito à noite. Aí o cara pergunta, tá certo, tu está comendo muito e está emagrecendo? Estou. Está com muita sede? Estou. Pronto, vou passar aqui para você uma hemoglobina glicada, uma glicemia em jejum e você tem diabetes. Já vou passar o tratamento, não precisa nem de resultado. Já passou o tratamento. Então, o cara já faz tudo direto sem perguntar. Tá, você tem hipertensão, diabetes, obesidade, na sua família tem alguém doente, suas vacinas estão completas, tem alguma alergia, fez alguma cirurgia, teve alguma internação. Cada uma dessas coisas conta ponto. Você não relacionou, por exemplo, os sintomas que o paciente traz com a patologia, não explicou para ele, veja quanta coisa tem que você ganha ponto besta. Você não perguntou se ele tinha dúvida, você não perguntou se ele entendeu tudo que você falou, entendeu o que eu estou dizendo? É isso que o doutor está dizendo, o doutor Ismael. Quem pergunta já tem cinco pontos. Só para perguntar. Então, quando o cara chega lá no primeiro dia, geralmente, o que eu digo para eles? Vocês são resolvedores hoje, mas amanhã vocês serão perguntadores. Porque o cara sai do resolvedor para o cara que começa a perguntar. Porque quem ganha ponto é quem pergunta. Quer ver? O diagnóstico é um ponto. Um ponto, um ponto e meio. O tratamento é um ponto, um ponto e meio. Então, você tem três pontos. Diagnóstico e tratamento. Se você fizer isso, você tem três pontos. Agora, se você fizer as perguntas, você tem cinco. Aí você já aprova. Já está tudo certo. Já está tudo certo. E é isso que eu estou dizendo. Doutor, quais dicas mais, além do esqueleto, você daria para alguém que vai fazer a prova prática? A ver, minha opinião é a seguinte. O curso de TICs, de prova prática, é um complemento do curso teórico. Por quê? Eu falo assim. Você tem uma dúvida em um determinado tema de chequeirismo. Você vai ao curso teórico, você estuda o tema e volta a ter o tema na cabeça fresco já, qual é a conduta, quais são os diagnósticos diferenciales, tratamentos, qualquer coisa. Outra dica que eu posso dar é que volto a ser incisivo com isso, e me disculpen se você vai fazer o curso de TICs Prova Prática. Eu faço o curso de TICs Prova Prática. Você começa a pular para cursos, a andar. Cada curso tem seu estilo. Por exemplo, o curso de CP Médica é um curso muito bom, um curso excelente, mas o que eu acho? Os alunos, eles são muito bons professores, têm uma metodologia boa, mas é mais para a residencia médica que para a rivalidade, em minha opinião. O aluno não evolui muito porque ele não consegue fazer o esqueleto completo. Fazem três pessoas o mesmo chequeirismo e eu acho que isso atrofia o desenvolvimento da pessoa. Aqui você, com você, no curso de TICs, você tem a possibilidade de você começar um chequeirismo e terminar um chequeirismo. Olha, você fez mal aqui, você foi bem aqui, e você se dá conta de onde está a loja. Mas entre três pessoas um chequeirismo, você demora mais em evoluir, é minha opinião. Então, se você quer ser aprovado nessa prova, você foca no princípio nesse curso, siga seu esqueleto, por que eu repetir, e trata de fazer a maior quantidade de chequeirismo de revalida possível. Porque os cursos de residência têm chequeirismo que são muito diferenciados com chequeirismo de curso revalida. Revalida pide outras coisas. Não é a mesma coisa. Essa é a minha dica. Entendi, doutor. Entendi. Quando você chegou lá na prova prática para fazer, você já tinha se preparado, chegou lá para fazer a prova prática. Foi o que você esperava ou foi algo diferente do que você esperava? Foi, 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 foi. Ainda assim, em aquele momento emocional, eu lembro assim que a primeira estação foi cirurgia. Eu fui muito bem. A segunda foi pediatria. A pediatria me deu na paula. A terceira, não lembro nem qual foi. A terceira foi melhor e assim foi rolando. Foi lindo. Então, o primeiro dia, um, eu saí de aí como eu disse, meu Deus, o que foi que eu passei, não? Porque está contando aí. Aí é para valer, mas vale muito a pena, vale muito a pena ter essa preparação. E eu acho que sim, essa preparação não tinha como conseguir. Não tinha como. E você foi pouco tempo, né? Você foi pouco tempo. O meu irmão, ele passou também. Fez o meu curso também. Parabéns para ele. Parabéns para ele. Conheço o cara, conheço o gente boa também demais. Depois eu vou fazer a entrevista com ele. Danilo e Tainara, tá? Opa, cumprimenta eles dois. Ele passou também. Meu cunhado, desculpa, minha cunhada e meu irmão. Eles passaram, e eles também, como você estudar um pouco tempo, para a prova teórica e para a prova prática. Porque eles estavam trabalhando, fazendo, terminando, eles terminaram muito em cima e já fizeram o curso. Então eles tiveram mais ou menos um mês para preparar para a prova teórica. Eu acho que foi isso. Eles vão dizer quando foi a entrevista. E um mês para a prova prática também. Você vê, não existe nada na face da Terra que prepare você um mês para a prova teórica e um mês para a prova prática. Só o tipo de revalida. Só o tipo de revalida. Não é só o tipo de revalida. É impossível, mas é possível com o curso. Por quê? Porque, como você falou, ele é totalmente focado. Aí hoje em dia, você vê, antigamente eu não chamava tanta atenção para essas coisas. Mas você sabe, você fez, você sabe. É a melhor coisa que posso oferecer. Eu estaria sendo injusto. Você não concorda comigo não? Se eu não dissesse para a pessoa, olha, tem o curso. Se eu não dissesse, se eu ficasse calado, só desse o material gratuito, eu estou prejudicando a pessoa. Porque o negócio é tão bom, é tão focado e vai dar tão certo na vida dela que eu não falar é absurdo. Porque como você falou, como é que o cara se prepara em um mês para uma prova prática? Meu amigo... É algo doido, é algo doido. Não, eu vou falar uma coisa para você. Eu já fui médico, em Cuba e estudei com muitos médicos de fora de Cuba, de Chile, estrangeiros, peruanos, bolivianos, brasileiros, chilenos. A prova rivalida, Rafa, é a prova mais difícil de medicina de Latinoamérica. Estados Unidos é outra coisa. Hacem o bóware e a prova rivalida aqui no Brasil é a prova mais difícil de Latinoamérica. A outra que existe é em Chile. Ela é uma coisa. Aqui é a rivalida. Como é que você chega em aquela prova? Que é uma prova que é um monstro com uma preparação de cinco semanas e você consegue te ensinar. É uma coisa demais. Mas é isso que a Sônia não entende. Mas quando você estiver estudando para o Revalida, você vai entender o que a gente está dizendo. Se você já começou, você já está começando a entender. Porque é o que eu estou dizendo. A pessoa pega essa prova e a pessoa não consegue enxergar. E o que o curso faz é abrir os olhos da pessoa. A pessoa olha, tanto para a prova... Hoje eu vejo, hoje diferente de antigamente, eu vejo que o curso é uma coisa só. É uma preparação só. A metodologia, tanto para a prova teórica como para a prova teórica, para ter a mesma. O que eu faço com o curso, seja ele teórico ou prático, é colocar o conhecimento que você já tem dentro de um molde de resolubilidade do Revalida. Então o cara chega lá e vai conseguir resolver. Ele resolve o Revalida porque eu coloquei o seu conhecimento dentro desse molde. Se você tivesse conhecimento fora do molde, você não consegue. Fora do método, é muito difícil. Agora, dentro desse método, o cara em um mês para a prova teórica, em um mês para a prova prática, o cara se prepara. E é inacreditável porque os cursos são de dois anos, de um ano, de seis meses. É um absurdo. Isso é até ofensivo eu falar se uma pessoa escuta um negócio desse. Isso é um mentiroso. Isso aí é um mentiroso. Mas aí eu tenho. Agora são mais de 400 pessoas que aprovaram na prova teórica e mais de 60 que aprovaram na prova prática. Já coloquei lá. Você vai ter a fotozinha lá do Instagram também. Dos aprovados na prova do Tips, os aprovados na prova do Revalida. Aí eu estou montando o meu mural dos aprovados para deixar lá. e é isso aí. E eu faço entrevista. Então o cara não tem como dizer que eu estou mentindo. Porque mais de 400 pessoas falando a mesma coisa não é possível que seja mentira não o negócio desse. Não, não, não. Não tem como. Tanto assim eu falo para os amigos meus cubanos, hein? Os médicos eles não têm feito a prova. Agora quando eu passei eu falei para ali então vocês não me falavam de que está um pouco impossível cinco semanas para ficar mole quem é esse cara? Eu ia fazer contato de você para eles já que eles querem também adquirir o curso. Olha, a demanda é alta assim que você tem que se aprimorar aí. E cada vez eles estão deixando mais difícil a prova. Ou seja, cada vez vai ser mais difícil você aprovar sem um método bom. Porque até a pessoa que tem um método é difícil. Imagina quem não tem um método. É complicado. Então eu sempre aconselho as pessoas que estão comigo a terem um método. Se você não quiser comprar o curso não tem problema. Mas siga o método que é o melhor método. Que é esse daí. O método que a gente segue. Uma coisa rápida antes de você enchar aí é muito importante você fazer ênfase de fazer questões de revalida e de seguir o cronograma do curso TICS. Isso também é muito importante porque eu vou falar sobre isso que eu acho que isso vai servir para muitas pessoas. A prova de residência tem um foco. Tem um foco. É outra informação que você precisa. É outro de grau. A prova de revalida precisa do que tem o curso de TICS. Você não precisa então muita gente começa fazendo cursos para residencia. Prova de residencia médica. Isso não ajuda você. Isso ajuda em seu conhecimento. Ajuda a crescer como médico. Como tal. Em seu conhecimento cientista. de você. Mas não ajuda a passar na prova. Não pertenece àquele grupo de acções que você tem que fazer para passar na prova. Então, o que eu recomendo é assim, foquem em questões revalidas, foquem em curso de TICS e foquem em seguir o cronograma. Assistam a live de resolução de questões que esse é o fechamento da aprovação. Tanto do curso TICS teórico como do curso TICS prova pra cá. Muito bem, doutor. Eu quero, só por último, pra gente poder só comentar mais uma coisa. Eu queria agradecer a você pela sua participação. Porque eu sei que é complicado, ainda mais nessa hora. A gente tem muita coisa pra fazer na vida. Eu sei que é complicado a gente se reunir. Mas eu quero lhe agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade de falar da sua história pra outras pessoas. Porque isso aqui ajuda muita gente. Muita gente já aprovou porque assistiu alguma história de alguém. Então isso é maravilhoso. E também eu quero lhe parabenizar publicamente mais uma vez pela sua aprovação e quero colocar sua fotinha lá no Instagram. pra gente comemorar. E hashtag, hashtag, como é? Como era o... Peregrinos Fest. Peregrinos Fest. Maceió. Depois que todo mundo estiver com dinheiro, estiver trabalhando, já estiver tudo tranquilo, a gente faz uma festa lá em Maceió. Deixa eu te pedir essa ótima coisa. Queria que você falasse suas considerações finais pra gente poder terminar a nossa entrevista. Olha assim, Rafa. Eu acho que primeiro que tudo agradecer a Deus, agradecer a minha família e agradecer a você por existir para todos nós. Eu acho que sem a sua presença, sem sua dedicação, sem sua inteligência, porque como um cara cria um produto você fala que eu não sei medicina, eu não sou inteligente, é muita humildade educar falar isso. Esse cara é você. E eu também estou parabenizando a você. Eu estou agradecendo e falar que você forma parte desse triunfo de todos nós. Sem você não tinha como ser possível. Você nos falou ao princípio, acredita em mim, a gente acreditou e você pegou de la mão a todos nós e nos chegou a la meta final, a la zona de triunfo, a la zona de conforto agora. Então, com respeito a minhas considerações finales, gente, o curso TIX é a chave, o curso TIX é o curso TIX é tudo para você em este momento que não tem esse ritmo. É tudo, foque em ele e os resultados vão vir. Sempre para aquele que estuda vai ter oportunidades e para aquele que estuda, se não consegue de primeira, vai conseguir na segunda ou vai conseguir na terceira porque o que se sacrifica e estuda vai ter éxito em algum momento. Eu não exito isso, essas são minhas considerações no final. Muito bem, doutor Ismael, prazer mais uma vez estar conversando com você aqui no podcast Revalida. É um prazer mesmo, um prazer mesmo. Você, meu amiguinho, que assistiu esse podcast, eu espero que você tenha se identificado com a história que você tenha aprendido e que sirva para a sua vida porque se não serve, não adianta de nada você assistir. Tem que modificar a sua vida, você tem que assistir e dizer, tá, poxa, agora eu vou mudar. Se você estava parado, ande, meu amigo, corra, bote o negócio para frente trago pessoas aqui que passaram na prova do Revalida pra você ver que é possível passar, né, com o método certo, com a didática certa, num tempo bem pequenininho, sem muito sofrimento, né, porque o sofrimento é grande, mesmo da gente o sofrimento é grande, mas pode ser muito maior, você pode ficar dois, três, quatro anos nesse sofrimento. Eu tenho alunos que ficaram, que fizeram três, quatro vezes a prova do Revalida pra poder me conhecer, pra poder aprovar, né. Então o que eu vou dizer? Eu vou dizer o quê? Eu tenho que dizer pra você a verdade. Então existe um jeito mais fácil, existe um jeito menos sofrido. Não é um jeito que vai garantir 100% aprovação, mas ele vai aproximar você de muito perto. Então se você já tinha uma chance, ele vai te dar a chance que você precisa. Então, meu amiguinho, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar o seu comentário e nos vemos no próximo Podcast Revalida. Papai do céu abençoe você. Até mais, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal